Esse é o DJ IDK, viu velho, olha de bobeira DJ Vita, rumbo, rumbo, moleque é pra boca Agora é só cachorrada Aqui sim, ou você dança, ou o grafite balança E se foda Ela chega aqui no baile, fica de 4 com o bonde atravessa Ela chega aqui no baile, fica de 4 com o bonde atravessa A novinha aqui no baile, gosta de fuder a vela Vê se ela vem, se a troca vai, se a troca no pão te elevar Vê, nada pode, vazia, nada pode 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 Eles cantam, cantam a buceta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar O grau, só penetra, deixa eu penetrar Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você É sequência de match, match, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurrando a piranha É sequência de match, match, bota tudo, soca tudo É sequência de match, match, bota tudo, soca tudo É sequência de match, bota tudo, soca tudo Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais É mamagroso, no banco de trás 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 Esse é o DJ IDK, o meu velório é de bobeira É DJ IDK, rumbo, rumbo, o moleque é drabo Com OTO Não se pretende E se foda É mamagroso, no banco de trás É mamagroso, no banco de trás É mamagroso, no banco de trás